lembrei 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 eu sou péssimo com nomes gente mas saiba de uma coisa em que eu não ganho na briga contra ninguém cara sou deficiente físico entenda isso eu não ganho na briga de ninguém só talvez talvez contra outro deficiente físico mas enfim vamos lá gente não tenho a menor ideia do que a gente vai ver mas é vídeo do PCN né bora lá bora lá para o incidente nojento da casa Final Fantasy pessoas são estranhas isso não é novidade para ninguém a esse ponto né principalmente se você conhece o blusão mas tem algumas pessoas que acabam se destacando por fazer coisas com elas mesmas ou com outros ao seu redor que vai além irmão e esse é o caso da casa Final Fantasy mas piscine Final Fantasy não é aquele jogo lá o que tem de tão bizonho nisso bom muitos de vocês já devem estar familiarizados com o incidente da casa Final Fantasy eu não tenho a ideia rapaziada que não tá por dentro a gente tem que começar falando sobre Holy Play tá ligado GTRP onde a rapaziada entra fica fingindo que realmente trabalha no que o personagem que eles estão usando ali trabalha seja qualquer coisa maluco aí então esse é um dos termos que é muito importante você saber o que que significa para a gente falar da casa Final Fantasy mas só com essa premissa já dá para ter uma ideia de que carinho que carinho as coisas foram bom de início a gente vai estar falando da história que foi documentada por um cara com o nick de Genki Crack que ele ficou alguns meses na tal casa Final Fantasy lembrando só que esse evento ocorreu lá para casa dos anos 2000 então a internet era um lugar bem diferente isso porque na época alguém que tinha um site que era dedicado ao Claudio protagonista do Final Fantasy 7 e o Zack outro personagem também por conta do site dele ser um dos poucos ali na região que ele dava atenção para esses dois personagens ele acabou ganhando uma popularidade as pessoas mandavam fanarts mensagens trocavam ideia ali com ele de quando em quando e ele achava que isso era um bom jeito de conhecer pessoas novas vai lembrar que nessa época alguém que era um novato no colégio dele e ele adorava encher a cara sem contar que ele já teve alguns episódios bem problemáticos na vida dele aonde ele já se auto feriu se deu para entender né mas bom não demorou muito para essa popularidade que ele é uma coisa mais peculiares da comunidade de Final Fantasy mais exatamente uma mina que se intitulava Rojo outro dos personagens de Final Fantasy 7 ela também tinha um site ali aonde ela falava do personagem os caras de quatro e entre o tempo que ela e o Genki ficaram trocando ideia não demorou muito para Rojo apresentar a sua esposa a Genova que aí malandro já começou os papo estranho red flag primeiro que ela começa perguntando para o Genki se ele acredita em reencarnação em vidas passadas e até aí tudo bem né tá puxando papo ali mas aí ela começa a puxar uns papo de universos paralelos que talvez em algum lugar por aí videogames realmente tenha acontecido Deus do céu Final Fantasy 7 não seja só um jogo e ela acreditava que o Genki em outra vida era o Zack um dos personagens que ele aborda no site dele falando que eles tinham similaridades como abre parênteses vocês dois vieram do interior lutam por amigos que ficam para trás você levaria um tiro por alguém né você fala que não acredita em magia e o Zack queria ser um mercenário tudo isso mais essas mensagens que a gente trocou você fala muito parecido com ele você até vive num porão e o Zack já foi preso em um e você odeia isso por conta do que eu já falei do Genki Red flag pra caralho ele acabou comprando essa ideia e pensou que seria legal ele conhecer a Genova e o Rojo no apartamento deles e foi isso que ele fez a Rojo e a Genova moravam juntas na Pensilvânia e quando o Genki chega lá pra encontrar com elas quem tá esperando ele pra levar eles até o apartamento é a Rojo usando um jaleco pra ficar mais parecida com o personagem em questão e caralho mano eu não consigo botar em palavras o quão Red flag é isso quando eles chegam no apartamento a Genova começa a gritar com a Rojo que nem louca mano e o Genki fica até meio intimidado com aquilo mas aí do nada no estalar de dedos ela vira a pessoa mais doce do mundo o Genki diz que no tempo que ele ficou ali com as minas ele notou que aquilo ali não era um roleplay que ela tava fazendo a Genova acreditava ser uma soulbounder uma pessoa que tem várias almas dentro do corpo dela e dependendo da situação ela pega essa alma barra personalidade pra funcionar melhor pra cada tipo de situação e assim mano, o mais assustador dessa história é o Genki não ter tipo metido o pé nessa casa logo aí mas vamos continuar apesar desses eventos meio peculiares o Genki continuava fazendo visitas pras duas porque achou que aquele ambiente era até que ok talvez por falta de amizades mais saudáveis talvez pelos problemas que ele teve antes o fato é que ele continuou fazendo várias visitas ali conhecendo outras pessoas que eram assimiladas com algum outro personagem de Final Fantasy ou soulbounders em si só que cada vez que ele ia lá a Genova pedia dinheiro pra ele e ele dava dinheiro pra ela porque ele se sentia meio que na responsabilidade pelas coisas que ela tava fazendo por ele e as coisas que a Genova fazia por ele era achar uma mina que em vidas passadas era a reencarnação da Aerys e fazer ela e o Genki terem relações forçadas porque no jogo eles namoram então na vida real também tem que ser assim o Genki até revela que ela tava planejando colocar a prodizia dos escondidos na comida dos dois pra facilitar essa relação cara, isso é assustador, mano na moral mas rapaziada, o bizarro começa agora já que depois de algumas visitas depois da amizade dos três ter se aprofundado a Genova chama o Genki pra morá-la com elas ele incrivelmente acaba aceitando e daí pra frente, mané é abuso psicológico total ele por conta de estar assimilado com o Zack era o responsável por fazer todo o trabalho pesado e trazer dinheiro pra casa ser o provedor ali da parada e isso fazia com que ele gastasse todo o dinheiro dele ali com elas mesmo que o dinheiro que ele tinha não fosse o suficiente pra ter uma vida sustentável então a alimentação deles consistia em carne barata que a Genova obrigava ele a comprar não um miojo ou alguma outra coisinha baratinha ali não que é carne barata e ele já tava enojado disso ele também não conseguia usar o próprio computador que ele trouxe ali pra casa já que a Genova ficava nele o dia inteiro e qualquer momento que ele tinha pra ficar usando o PC a Genova ficava ali no cangote dele olhando tudo que ele tava escrevendo pra ter certeza que ele não tava falando nada ruim sobre ela até mesmo quando ele ia pra um telefone público tentar falar com o pai dele sobre aquela situação ela ficava ali perto pra ter certeza que ele não tava falando nada demais durante a madrugada ele também tinha o sono dele interrompido pra fazer virtuais mágicos seja lá que merda isso for e por conta da situação dele da privação de sono fome ele acabou sendo muito fiel às duas até mesmo quando a Genova que tinha um bico ali de babá foi demitida ela se negou completamente a arrumar qualquer outro trabalho e o gen que ficou bancando a casa daquele ponto em diante a limpeza da casa também era um bagulho infernal como nenhuma das duas fazia porra nenhuma e pra piorar a Genova se negava a tomar banho ela usava só a mesma roupa e o jeito que ela tinha pra se limpar era usar óleos perfumados o gen que também não tinha muito tempo pra ficar fazendo essa limpeza na casa ele só lavava a louça já que quando ele não tava trabalhando fazendo algum ritual mágico ele ainda não estuda então tinha outros deveres ali o gen que até descreve o odor da casa como carne podre misturada com essência de purpurina mágica e açúcar artificial devia ser um cheiro umas 10 barras os abertos da Genova não se limitavam só ao gen que já que como ela sempre tava atraindo mais pessoas da comunidade de Final Fantasy ela achava um jeito de ser um completo demônio na vida das pessoas uma das garotas que o gen que viu passando por lá era obrigada a morar no sótão da casa ficar o mais quieto possível e ela também vendia o próprio sangue pra poder financiar o estilo de vida da Genova um outro maluco que era um garoto bem ansioso e nunca acabou morando lá mas já fez algumas visitas ficou meio desesperado no momento que a Genova tava mandando ele pra casa dela agora e aí ele fez a mãe dele falar pra elas no telefone que ele sofreu um acidente que ele apanhou e tá hospitalizado só que quando elas e a Rúdio descobriram isso elas atraíram o moleque pra casa amarraram ele enquanto elas estavam gritando com ele e obrigaram ele a assistir as duas simulando um est... amigo, irmão depois de dois meses morando naquela situação desgraçada o Genki já não aguentava mais e o que foi a gota d'água pra ele foi que alguma pessoa aleatória roubou um tênis dele e ele ficou puto saiu da casa sem nada, mané descalço ele chegou até a ficar morando na rua por um tempo porque ele não tinha como se comunicar com os pais dele e ele não tinha o menor dinheiro pra voltar pra casa mas foi aí que o Sid, uma das pessoas que passavam ali pela casa Final Fantasy ajudou ele e ele conseguiu retornar pra casa da mãe dele aonde ele contou toda essa história pra gente a história dele acaba pegando bastante força e ficando popular na internet o que fez com que outras pessoas que também passaram pela casa Final Fantasy deixassem os relatos delas e cara, eu li alguns desses relatos aqui mas a maioria deles é a mesma coisa são pessoas que estão fragilizadas por alguma coisa, algum problema estão precisando de companhia mano, essa guri tem que ser presa, velho abusa dessas pessoas psicologicamente e sempre dá um jeito de tirar o máximo de dinheiro que ela consegue de cada um deles mas isso, rapaziada, conclui esse bizarro incidente da casa Final Fantasy muitos de vocês talvez já tenham ouvido essa história mas ainda assim, mano, é uma parada que eu tinha que falar aqui no canal um pra quem não conhece e como eu adoro essas bizarrice, cara eu tinha que trazer isso daqui sinceramente, cara, isso é só mais um daqueles casos que eu, tipo não conseguiu acreditar que aconteceu porque, mano, é Final Fantasy, cara é só um jogo e as pessoas conseguem achar um jeito de ser filha da puta é, tipo, é mágico, cara o ser humano é podre mas, bom, rapaziada deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa história bizonha e hoje eu vou ficando por aqui mas não sem antes, sem deixar a mensagem final ser humano nojento ah, não mano, já imaginou se a Genosha me acha? já imaginou se a Genosha me acha? Genosha não, não é Genova o que é que é Genosha mesmo, velho? ah, Genosha é o... a nação mutante em X-Men é Genova, né? Genova cara, que ser humano nojento, cara gente, perdão, tá? 5 horas de live já 5 horas assistindo vídeo sem parar ouvindo música sem parar refletindo sem parar tá? eu não tenho o costume de fazer 5 horas de react seguido não, tá ligado? então, paciência comigo mas é uma parada extremamente bizarra, velho eu só lembro do... Criminal Minds, né? é uma das minhas séries favoritas já assisti muita coisa já assisti a Criminal Minds duas vezes, inclusive e recomecei a terceira recentemente tô na terceira temporada gosto demais, tá ligado? justamente pra poder ver até onde a humanidade é capaz de chegar não admiro nenhum dodói da cabeça por lá certo? tem uma porrada de personagem bizarro, velho tem muito vilão o vilão do dia, né? porque a maioria dos episódios são sempre, tipo é... episódios fechados apenas alguns episódios que... tem vínculo um com o outro desenvolvimento e tudo mais em Criminal Minds chegou até alguma história desse nível? algumas piores algumas piores isso aqui é... eu não vou dizer que isso aqui é troco de bala comparado a certas histórias de Criminal Minds não mas... existem algumas piores cara, Criminal Minds... o que me prende em Criminal Minds é justamente... primeiramente, né? é toda a análise dos profissionais no caso pra prender os criminosos e... e também como é que eu posso falar? saber que os meus... tipo, assistir Criminal Minds me faz perceber que os meus problemas são ruins? são pesados? são mas tem gente que já sofreu muito mais do que eu enfim, gente vocês do YouTube obrigado pela sua companhia até a próxima gente eu fui, tchau, tchau